Eu postei um vídeo 11 dias antes, sem ter qualquer ideia da tragédia que iria acontecer, eu postei um vídeo. E antes de falar mais sobre isso, eu queria me solidarizar com todas as vítimas, todas as vítimas, suas famílias, minhas mais sinceras condolências, é algo chocante, eu tô arrepiado até agora. Eu tava chegando no Chile quando eu soube, tava no avião, e além de tudo isso que tá acontecendo, ao invés das pessoas esperarem, realmente especialistas falarem sobre, ao invés das pessoas esperarem uma apuração real dos fatos, que é o que de fato deveria estar acontecendo, tá rolando muita especulação na mídia, e consequentemente muita fake news. Eu mesmo tô sendo vítima de muita fake news, a minha mãe achou que eu tinha morrido. Eu tinha acabado de pousar no Chile, quando eu ligo meu telefone, e tem um monte de mensagem perguntando se eu tava vivo, o que tinha acontecido. Uma delas, uma dessas mensagens foi do meu noivo. A minha mãe tava com o meu noivo, eles estavam provando o vestido pro casamento, em menos de duas semanas eu vou casar. E no meio da prova de casamento, compartilharam com eles que eu tava num avião que tinha acabado de cair em Vinhedo. No momento eles ficaram desesperados pra entrar em contato comigo, graças a Deus o avião tinha acabado de pousar aqui no Chile, então eu consegui fazer contato com eles, falei, não gente, tá tudo bem. Eu também não tava sabendo do acidente, eu tava em voo, mas podem ficar tranquilos, e o negócio não parou. O negócio não parou, as pessoas continuavam mandando mensagem.